Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo aqui um vídeo rápido aqui, tá? Só pra falar um pouquinho do Funil Express do Jordão Félix. Perdão, eu comecei a implementar o produto do Jordão, um deles já tinha implementado o e-book copyright, tá funcionando super bem, e agora o Funil Express. Que loucura, galera! É o seguinte, amanhã o Jordão tem uma live, tem um hangout, acho que é o Vitória, se eu não me engano, né? Então, eu vou estar presente lá, porque eu quero entender um pouco mais aí do Funil, e quero falar com vocês com absoluta certeza. Que parada louca aqui de resultado, cara! Que trabalheira, né? Que deve ter acontecido ali, pra chegar naquela conclusão e ser tão funcional esse produto aí, essa sequência que o Jordão fez aí. Cara, e foi muito legal o seguinte, eu coloquei um domínio novo, né? No trabalho que eu tô fazendo, né? Que são os vídeos nuggets.com.br. Ainda não tem, eu tô fazendo passo a passo ali, então... Bom, eu vou pegar do zero aqui o produto do Jordão aqui, do Funil Express, e vou aplicar isso aqui, cara, passo a passo. Interessante aqui é, se você tá começando um negócio digital do zero, ou você já tem alguma coisa, olha, o Funil Express, o Jordão fez uma coisa aqui maravilhosa, ele pegou o negócio do zero, desde a compra do domínio, até os finalmentes da conversão, da venda. Então, tá aqui a minha recomendação, meu forte abraço, meu agradecimento e gratidão aí, Jordão. Tu é meu guru, meu, né? Guru é uma palavra mil, né? Que hoje em dia a gente nem fala, mas você é um cara que, cara, faz acontecer e tá... Né? E a gente olha assim, observa, acompanha, e é bom seguir pessoas que realmente fazem o negócio acontecer. Então amanhã, todo mundo ali, cara, na live dele, eu acho que é oito horas, não sei o Jordão, depois você corrige o horário da live. Mas, se não me engano, vai ser amanhã, quarta-feira, às oito da noite. Beleza? Grande abraço, fica com Deus e até!